Sobrado semi-imobiliado em rua sem saída pertinho do centro de Indaial. É um lindo imóvel novo e com um ótimo acabamento. Temos aqui a sala de estar. Um lavabo. A cozinha com móveis sob medida. É novinho, nunca foram usados. Olha que ambiente amplo. Na parte superior temos o banheiro da suíte, já com os móveis. A suíte com painel de TV, cabeceira de cama, armário, tudo completinho. E um closet. A suíte também tem essa grande sacada, com vista para a piscina e área de festas. Esse é o banheiro social da parte superior. Um quarto com vista para a frente da casa, também todo com móveis sob medida. E aqui o outro quarto, também todo mobiliado, muito lindo e com sacada. Bem isolado, aqui temos a área de serviço. Não dá ruído dentro de casa. Este é o banheiro da piscina e da área de festas. Aqui temos a área de festas com churrasqueira. Este imóvel é excepcional. Praticamente só precisa comprar os elétrons. O acabamento é muito bom e já vem com portão eletrônico. Agende uma visita 0800 047 0101.